Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Tô aqui, ó, chegando exausto, ó. Delícia! Já fui levar a Laura na escola. Já aproveitei, passei lá naquele mercadinho que eu mostro pra vocês que os valores dos preços lá das coisas são bons. Comprei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês. Deu 20 reais, minha gente. Tá aqui tudo que eu comprei, ó. Couve picada, foi 3 reais. Beterraba, 99 centavos. O brócolis estava 2,99 cada um. Comprei 2. Cenoura, 1,99. Peguei 3 limão, só pra temperar salada, que eu gosto. E banana prata, tá, minha gente? Até que não foi tanta coisa não, ó. Mas foi 20 reais aqui. Tem o almoço pronto que eu fiz pra dar pro Laura. Arroz, frango, etc. Mas eu vou preparar meus leguminhos pra poder comer um pouquinho, né? Um prato mais repleto de nutrientes. Já tem filé de frango que eu fiz na trial. Bora lá, que eu tô com sono já. Eu amo fazer couve refogada. Assim, né, gente? Bem temperadinha, ó. Eu coloco bacon cortado em cubinho. Vou dourar esse bacon. Daí depois que o bacon doura, eu pego, ó, cebola picadinha, alho picadinho, pimentão vermelho, e adiciono ali no bacon. Então, eu dou uma refogadinha aqui tudo junto. Assim que tudo ficar refogadinho, ó, eu não deixo fritar muito, tá? Quando ele começa a querer desidratar, aqui é o momento onde eu jogo a cor. Só que, gente, uma dica pra vocês. Isso daqui pra vocês jogarem no feijão fica espetacular pra tempero de feijão. Isso dá um gosto no feijão que vocês não têm noção, minha gente. Eu amo também fazer assim, pôr a couve, e pôr farofa, farinha, como neta de bons nordestinos. Amo uma farinha e fazer uma farofinha assim também, ó. Fica maravilhoso, tá? Então, vou colocar aqui agora minha couve já higienizada e cortadinha. Olha que couve linda que fica, minha gente. Colorida, ó, pimentão vermelho dá um charme no meio da couve verdinha. E daí, aqui agora, é só você ajustar mesmo o sal ao seu gosto, tá bom? E pronto, bora pra pás. E olha meu almoço, que delícia, minha gente, minha couve ficou a coisa mais linda. Eu não adicionei sal, tá? Não senti necessidade. A minha comida, hoje em dia, tem bem pouco sal. Então, só o salzinho do bacon, eu já senti que ficou ok pra mim, tá? Aqui tem filé de frango empanado. Eu já compro ele assim, congelado. Só fiz colocar ele na airfryer. E aqui tem meia banana prata, tá? Eu amo misturar banana com comida. Eu gosto de misturar doce com salgado. Faz tempo que eu não como, me deu vontade. E essa será a minha refeição de hoje, minha gente. E o meu jejum de hoje deu 15 horas, tá bom? 15 horas de jejum. Vou quebrar o jejum com essa refeição. São 4 horas da tarde, acabei de fazer um cafezinho preto, porém hoje eu coloquei um pouquinho daqueles pós de preparo de cappuccino, porque em São Paulo também um que tinha um sabor bem forte de café e bem suave assim, ó, de cappuccino. Eu fiquei com aquele café na cabeça. Falei, gente, que café delicioso, porque eu adoro café forte. Aí agora eu passei um café, eu falei, será que dá certo? Eu experimentei e bati com aquele motorzinho, sabe, na xícara. Gente, ficou igualzinho aqueles cafés de máquina. Adorei, amei. Vou tomar esse cafezinho aqui agora e responder e interagir um pouquinho lá no Instagram, responder minhas figurinhas de perguntas. Se tu ainda não me segue, corre pra lá, arroba secafrão oficial. Vou responder uns stories lá, interagir com os amores do Instagram. E já me troquei aqui, coloquei uma roupinha já pra ir pra academia, já já vou nos correios buscar uma encomenda na minha caixa postal. Quem quiser me enviar alguma coisa, uma cartinha, um presentinho, gente, eu amo cartinha, só pra deixar claro pra vocês. Adoro. Eu sempre coloco no final da minha descrição aqui dos vídeos, tá, minha caixa postal. Então, vou amar receber. E, bora lá? depois de ir lá dos correios eu já vou treinar com o Rafa. Adoro quando tem coisinhas pra mim, gente. Olha, tem mais de uma. Bora lá, vai ficar. quem veio da escola. Esqueci de mostrar pra vocês, Rafael trouxe uma armitinha pra ele, né amor? Mesma comidinha que eu comi, só que em vez da banana, o Rafael não gosta de misturar banana com comida, eu coloquei arroz. Né, Laurinha? Agora bora treinar, a Laura vai pro judô e aí o Rafa pra academia. O Rafa treinando lá embaixo, eu treinando aqui com a minha comadre. E bora lá, garanti mais um dia de idosos de área, mas, gente, que eu sou lá, apaixonada. que eu sou lá. 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 Mori. 9h15, acabamos de chegar em casa Estou azul, der fome Mas inventamos de fazer o que? Algo que eu estou com vontade há muito, muito tempo De comer e o Rafael vive me enrolando Falando que vai fazer e nunca faz Daí hoje ele falou Amor, tá, vamos fazer que a gente venha embora Passa um carrinho de churrasco Vendendo espeito Ele ia comprar Ele falou, não, vamos lá no mercado que eu vou fazer teu churrasco Amém, senhor Estou com muita vontade, a gente já tem mais de um mês Estou com vontade de comer churrasco Enfim, passamos no mercado, compramos carne, carvão Tudo que precisa E como estou com muita fome Até assar essa carne, o Rafael Até ele montar ali A churrasqueira, o carvão, passar Enfim, então eu peguei Estou tomando um cafezinho Daquele Que eu tomei à tarde, sabe? Café preto Com um pozinho pra cappuccino Adorei esse jeito Só estou com medo de quê? De tirar meu sono, né? Porque o café, sim Só toma a noite Depois pra eu dormir É complicado, né? Bora lá Desfarça a fominha Enquanto o jantar não fica pronto Pra acompanhar meu cafezinho aqui, ó A gente ganhou da Dinda, né filha? Da Dinda da Laura, da minha comadinha Eu ganhei Cookies É, a Laura ganhou E eu vou experimentar uma aqui, ó Cookies Que ela mesma fez Ela tem um canal aqui no YouTube Ela gravou, colocou a receita Vou deixar o link aqui no primeiro link da descrição Pra vocês Quem quiser aprender a fazer cookies em casa Gente, ficou delícia, viu? Hum Macio Delicioso Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.